Vá, vai! Agora quero ouvir só você! Lá se vai! Está morrendo! Está morrendo! Mas fiquei com pena! Quero ouvir! Lá se vai! Está morrendo! E eu deixei aí! Mas fiquei com pena! E ela foi chorando! E ela foi chorando! E eu deixei aí! Mas fiquei com pena! E eu deixei aí! E eu deixei aí! Viste com saudade! Nada tem com pena! Agora vamos a mais uma! Vocês também conhecem! Vá! Ai, pois! Uma cigana morena! Minha filha irá mudar! Teus destino será o sol da guitarra! Levarás! Para vir a cantar! Baila bailaré! Baila bailarás! Volta ao fim de uma guitarra! Sempre cantarás! Baila bailaré! Baila bailarás! Volta ao fim de uma guitarra! Sempre cantarás! para sim das outras! Juca plantarás! V***** Sana! V***! 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 V****! V***! V*****! Mais que dor! Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi, eh-oh, eh-oh